E aí, pessoal! Estamos aqui de novo e nesta sequência de aulas, pois teremos mais de uma, eu vou trazer para vocês a ideia, ou melhor, os conjuntos numéricos. A gente já trabalhou a ideia de conjuntos, pessoal, quando falamos de a relação que existe entre elementos e conjuntos, conjuntos com conjuntos, não é isso? Então, agora chegou a hora de conhecermos os números. Então, a gente vai conhecer os conjuntos dos números, as coleções de números que possuem a mesma característica, as mesmas características, tá ok? Então, a partir de agora, vamos dar início a uma sequência de aulas sobre conjuntos numéricos. Antes, eu chamo você para curtir este vídeo, tá ok? Pois isso é muito importante para o nosso projeto. Curtir também, ou melhor, se inscrever no canal, pessoal, e ativar o sino aí, caso queira ficar atualizado de tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso canal. Tudo bem? Então, se você quer receber as atualizações do canal, ative o sino e aproveite aí para se inscrever no canal também. Tá ok? Então, vem comigo! Então, qual foi a forma mais interessante que eu achei de mostrar os conjuntos numéricos para vocês? Pessoal, essa primeira aula aqui, da sequência, eu achei interessante mostrar todos os conjuntos, ou seja, mostrar para vocês o todo. E depois, a gente vai agir em cada partezinha dessa aqui. Então, vocês precisam entender que a gente precisa chegar ou conhecer o conjunto dos números reais, tá ok? Além disso aqui, ainda existe o conjunto dos números complexos, que vamos trabalhar em uma aula à parte. Tudo bem, pessoal? Só que eu acho importantíssimo vocês enxergarem antes o todo. Então, vocês estão vendo aí onde a gente vai chegar. Vamos conhecer o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, racionais e irracionais, e, por fim, os reais. Tá ok? Então, eu vou apresentar aqui de maneira sucinta cada um. E, nas próximas aulas, vamos trabalhar com cada conjunto. Por que, pessoal? Eu achei interessante falar ou trabalhar os conjuntos numéricos dessa forma. Porque cada conjunto desse aqui existe uma propriedade, tem a sua definição. Então, a aula iria ficar um pouco longa. E eu gosto sempre de mostrar o todo e depois agir em cada parte. Tá ok? E eu pergunto para vocês, né? O que seria o conjunto dos números naturais? Os naturais surgem naturalmente. Ou seja, quando os homens, o ser humano, ele avança um pouco a ideia matemática que traz consigo o desejo de contar. Então, quando a gente precisa contar, utilizamos os números naturais. E quem seriam eles? Olha só. O zero é um número natural. O um é um número natural. O dois é um número natural. O três, o quatro. E assim sucessivamente. Isso aqui continua. Então, todos os números positivos e o zero. Então, quando junta todo mundo aqui, eles... Não só os positivos. A gente chama de os inteiros positivos. Já vamos chegar neles. Então, os inteiros positivos aqui, e com isso, claro, incluindo aqui também o zero, forma o que a gente chama do conjunto dos números naturais. Então, podemos representá-los aqui. Então, o zero, o um, o dois, o três, o quatro, e assim sucessivamente, pois continua. E esse conjunto é infinito, forma o que a gente chama de conjunto dos números naturais. Perceba que na representação aqui, que eu achei interessante mostrar para vocês, os naturais, eles são, né? Esse conjunto, ele é um subconjunto do conjunto Z. Esse Z aqui é do conjunto dos números inteiros. Tá ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o conjunto dos números inteiros. E a letra que representa esse conjunto é a letra Z. Pessoal, quem seria os inteiros? Os inteiros seriam, além dos naturais... Perceba que os naturais é um subconjunto de Z. Além dos naturais, os opostos, os números simétricos a esses naturais. Então, por exemplo, o menos um, o menos dois, o menos três, o menos quatro, menos cinco, menos mil. Todos os opostos aqui, os simétricos dos naturais. Certo? Aí você vai dizer, ó, menos zero, não? Não, porque o zero, ele não é nem positivo, nem negativo. Então, o zero aqui é um elemento, é um nulo, né? Ele é nulo, ele não é nem positivo, também não é negativo. Então, o zero, ele é inteiro e também é natural. Um, ele é inteiro e também é natural. Menos dois, ele só é inteiro, não é natural, tá? Mas quando juntamos todos esses números aqui, pessoal, temos os chamados aqui, né? Ou o chamado conjunto dos números inteiros. Então, vamos colocar aqui, ó, além do zero e os naturais, um, dois, três, quatro e assim sucessivamente. Sucessivamente, temos aqui também os seus opostos, o menos um, o menos dois, né? E assim sucessivamente, podemos continuar aqui, pois o inteiro também é um conjunto infinito. Tá ok, pessoal? E assim, ó, é interessante a gente entender que esses conjuntos, eles vão sendo criados com a necessidade que o homem tem de contar. Então, imagine que você tenha uma dívida de 10 reais. Para representar essa dívida, utilizamos o número negativo, tá? E não é possível apenas que os naturais chegarmos a, ou melhor, representarmos um valor negativo. Porque assim, ó, pessoal, a gente vai trabalhar isso nas aulas específicas, tá? De cada conjunto, mas se você somar dois inteiros, você tem um inteiro. Multiplicar dois inteiros, você também tem um inteiro, sempre. Agora, subtrair, isso nem sempre é possível. Por exemplo, 3 menos 2 é possível, a gente chega a um inteiro. Agora, se você inverter ali, 2 menos 3, você não tem um número dentro dos naturais para representar essa operação. Então, por isso, né, foi necessário criar o conjunto dos números inteiros. Da mesma forma, os inteiros, quando você soma, multiplica e subtrai, você tem sempre um inteiro. Mas quando você vai dividir, nem sempre você vai ter um número inteiro, tá ok? Então, é por isso que foi criado o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Lembre que Q é como se fosse o quociente, Q de quociente, de razão, de visão, tá ok? Então, quem seriam os racionais? Pessoal, olha só, os racionais, perceba que os inteiros e os naturais, eles formam, né? Eles são os subconjuntos do conjunto dos números racionais. E quem seriam eles, pessoal? Todo número que pode ser escrito através de uma divisão ou de uma fração, onde aqui o numerador e o denominador também são inteiros, só que com um detalhe, o Y aqui, o denominador, não pode ser zero. Isso por quê? Porque a divisão por zero dá problema, né? Por exemplo, se você tem aí 1 dividido por zero, se for utilizar o algoritmo da divisão, 1 dividido por zero, você não vai encontrar nenhum número que pode ser colocado aqui que multiplicado por zero dá 1. Então, esse número não existe, né? Da mesma forma, zero por zero, se você for dividir aí zero por zero, você vai dizer, ó, aí é possível. É, zero é uma solução, 1 é uma solução também, porque 1 vezes zero é zero, 2 é uma solução, 1.000 é uma solução, ou todos os números aqui formam, são soluções dessa divisão. Então, a gente tem aqui o que chamamos de indeterminação, tá ok? Entra aqui na ideia de infinitude, enfim, isso é um assunto que a gente trabalha mais à frente, tá, pessoal? Mas é para você entender que a divisão por zero dá problema, então é por isso que excluímos o zero aqui da divisão, ok? Então, qualquer número que pode ser escrito através de uma fração forma o que a gente chama, né? Ele faz parte do conjunto dos números racionais. Aí você deve estar se perguntando, tá, professor? Mas o 3, ele é um racional? Ele pode ser escrito através de uma fração? Pode. Por exemplo, 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, perceba que o 3, ele pode sim ser representado através de uma fração, ok? Então, é por isso que o 3 e qualquer número aqui, os números inteiros também, eles podem ser, ou eles fazem parte dos números racionais, tá ok? Então, quem pode ser incluído aqui, ó, meio, além dos números inteiros e naturais, né? O meio, o 0,3, uma dízima periódica. Olha só, pessoal, muita gente se confunde com isso aqui, ó, 0,333, isso aqui é uma dízima periódica, tá? Em uma aula específica, ali no conjunto dos números racionais, vamos falar como transformar uma dízima periódica em uma fração. Você que já estudou esse assunto vai saber que 0,333 é a mesma coisa que 1 terço, tá ok? Então, perceba que esse número, ele pode ser representado através de uma fração. E se esse número, pessoal, e aqui tá a dúvida de muita gente, se qualquer, se o número, ele pode ser representado através de uma fração, então, ele é sim um número racional. Agora, existem números como, por exemplo, o π, né? Quem nunca ouviu falar do π, vou até colocá-lo aqui, ó, o π, ele é um número que não pode ser representado através de uma fração. Se você conseguir achar uma fração que dê exatamente o valor de π, por favor, mande pra mim, que eu vou avaliar, né? Agora eu vou dar os créditos pra você, e a gente vai ficar um pouco rico aí, né? Eu acredito que a gente vai ficar rico, porque a gente vai encontrar algo que ninguém encontrou até hoje, tá? Então, se você encontrou aí um número, uma fração, que represente o π, que dê o valor de π, tá? Me diga que a gente vai trabalhar bem aqui, e eu acho que a gente vai ganhar dinheiro, tá ok? Então, essa é a ideia do conjunto dos números irracionais. Pessoal, os racionais são aqueles que podem ser representados através de uma divisão. Os irracionais, o i de negação, que é não racional, então, é aqueles números que não podem ser representados através de uma fração, tá ok? Então, o número π, a raiz quadrada de 2, por exemplo, a raiz quadrada de 3, é generalizando a raiz quadrada de qualquer número primo. Vou colocar aqui, ó, primo são aqueles números que são divisíveis, né? Apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 2, o 3, né? O 5, o 7, o 6 já não seria primo, porque ele é divisível por 1, por ele mesmo, mas também por 2 e por 3. Então, ele já não é primo, tá ok? Isso aqui a gente vai trabalhar em cada assunto especificamente. Então, aqui, ó, o conjunto dos irracionais são aqueles que não podem ser representados. Vou colocar aqui alguns desses números, por exemplo, o π, que a gente já colocou, o raiz de 2 e entre outros, tá ok? Eu tô apenas aqui representando esses conjuntos. Aí, você deve estar se perguntando, ué, então, quer dizer que os racionais, eles não são irracionais? É isso mesmo. Então, perceba que até então, até chegar nos irracionais, todo mundo era subconjunto um do outro. A partir do momento que a gente entra no conjunto dos irracionais, então, dentro desse conjunto aqui, não existe números naturais inteiros irracionais. Eles são um conjunto à parte, tá ok, pessoal? E os reais, o conjunto dos números reais, é a união, olha só que legal, pode aparecer, isso é pra você, ó, o conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos racionais com os irracionais. Então, quando eu junto todo mundo, a gente acaba criando o conjunto dos números reais, tá ok? É por isso que eu não acho interessante, pessoal, você vai ver em alguns livros e não é tão interessante, enxergar os subconjuntos da seguinte maneira. Aqui a gente tem os naturais, aí depois a gente vai ter os inteiros, depois vamos ter os irracionais, ou melhor, os irracionais, ok? E aqui estaria os irracionais, tá ok? E juntando tudo isso, formariam os reais. Eu não acho muito interessante essa representação. Por quê? Porque você vai ver que existem números aqui, ó, por exemplo, aqui. Tem um número aqui que ele não é nem irracional, nem irracional. E isso não é verdade, né? Não existe um número que não é irracional e irracional, e é um real. Não existe essa possibilidade, tá ok? Então, é por isso que é mais interessante representarmos o conjunto dos números reais com os seus subconjuntos aqui, desta forma, tá ok? Porque a gente tem os irracionais separados dos irracionais e todo mundo, sem sobrar ninguém, forma os reais. Tudo bem, pessoal? E, claro, que quando formos trabalhar aqui com cada conjunto desse aqui, você vai ver que cada um deles existem também outros subconjuntos. Por exemplo, os naturais, existe o conjunto dos números pares positivos, por exemplo, que é um subconjunto do natural. Nos inteiros, também temos o conjunto dos números pares, e aí temos o menos 2, o menos 4, o 2, o 4, que também é um subconjunto de Z. Aí a gente vai ter o conjunto dos números positivos, dos inteiros positivos, dos inteiros não negativos, que é uma coisa diferente de outra, o conjunto dos inteiros não nulos. Enfim, pessoal, existem vários subconjuntos, e a gente vai trabalhar isso em cada aula separadamente, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a ideia geral dos conjuntos numéricos, ou seja, onde a gente vai chegar, começando com os naturais e terminando com os reais, tá ok? Então, você percebe aí a imensidão que é o assunto conjuntos numéricos. E muita gente não dá bola por isso aqui, e isso aqui eu digo para vocês que é uma das bases, é um dos alicerces principais do estudo da matemática, tudo bem? Então, eu espero que vocês levem muito a sério essa sequência de aulas, pois isso aqui, pessoal, é a base das funções. Então, a gente precisa conhecer os números para sabermos as relações que existem entre eles, ok? Por isso que eu trago para vocês primeiro os conjuntos numéricos antes de entrarmos aí nas frações, ou melhor, nas funções, tudo bem? Então, eu espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado, e deixo aqui o meu muito obrigado e um grande abraço, ok? Valeu, pessoal, até mais!